Você sonhou com dente? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Sonhei que eu puxava um fio de linha de nylon de dentro do meu dente, eu puxava e não parava de sair Aí eu falei que ia parar de puxar, se não ia dar problema Pedi uma pessoa conhecida minha para cortar, mas ela tinha duas tesouras e tentava cortar Mas ela não conseguia, porque as tesouras eram muito grandes e entravam com dificuldade dentro da minha boca E as tesouras também estavam cegas Mas quando eu olhava para a tesoura, ela fazia um reflexo nos meus olhos Mas de repente a linha aparecia cortada Então esse sonho está deixando claro que tem um problema ali para ser resolvido com pessoa muito próxima Com pessoa de lida antiga Mas a solução ela virá de onde você menos espera O sonho está falando que querer é poder E que pensamento, imaginação e falácia São poderes que a gente utiliza para resolver os problemas da gente No sonho você pediu ajuda Você foi humilde Então você precisa entender o seguinte Que a pessoa que ela é humilde, ela é abençoada Por quê? Porque a humildade é algo que vem de encontro aos preceitos cristãos Aos preceitos do Todo Poderoso Quem é humilde se fortalece no Todo Poderoso Porque acaba entendendo melhor os outros Acaba se socializando melhor Acaba sendo uma pessoa de temperamento mais agradável Então no caso de você ser humilde ali no sonho É isso que quer dizer para a sua vida de vigília A humildade soma muito Ser humilde é muito importante para resolver as nossas questões Para tirar das nossas vidas aquilo que nos incomoda Muitas vezes a gente só consegue tirar algo das nossas vidas Se a gente for pelo caminho inverso Se a gente deixar o ego de lado E for muito humilde Então esse sonho fala que a solução para o seu problema Vem de onde você menos espera Porque no sonho você esperava Que a solução viesse do poder da tesoura Mas não veio do poder, não veio do fio da tesoura Veio na verdade É do reflexo dela Ou de algo que você não entendeu bem Ou de algo que foi para você meio mágico Meio magnético Mas que você não entendeu muito bem O mais importante é que ao final estava tudo resolvido E você se livrou do problema Então o que você precisa entender é o seguinte Cuidar com o que fala Com o que pensa E com o que você imagina Porque pensamento Imaginação e falácia São poderes que a gente emite Sobre as nossas vidas E sobre a vida das outras pessoas Então esse sonho fala que Quando você menos espera As coisas se resolvem Desde que você seja humilde O que surtiu efeito Para resolver o problema que você teve Não foram Não foi O tamanho do poder Das pessoas A quem você pediu ajuda Mas foi seu gesto Foi o seu ato De humildade E de reconhecimento De que precisava de ajuda Então esse sonho está querendo falar o seguinte Que você vai se dar bem Sempre que for humilde Sempre que você se expressar com humildade E se você prestar atenção O que resolveu Ali para você Foi um reflexo da tesoura E o reflexo é algo magnético Daí nós podemos fazer uma ligação Com pensamento Imaginação e falácia Cuide da imaginação Do seu pensamento E da sua falácia Para que você não atraia problemas para você Porque assim como você Quando pensa Fala e imagina Altera a vida dos outros Os outros também podem alterar a sua vida Mas ele não só é muito possível Porque você se livrou do problema Então Se você não tivesse Falado ali Pedido ajuda Estaria com um problema Muito possivelmente Então o sonho é falar que As resoluções vêm de onde menos se espera Quando você vê Está tudo resolvido Basta que se seja Humilde A humildade Resolve tudo Bote a humildade A frente daquilo que você tem Para resolver E você Se verá livre De preocupações E de problemas Que pareciam Não ter fim Você chegou ao meu canal Isso quer dizer que você Vocês são Os sonhadores mais amados Do cosmos Porque o meu trabalho Eu faço com muito amor Só de chegar no meu canal Você já tem bênção Você já é iluminado Porque a empatia Empodera Dois semelhantes E você sai do meu canal Mais empoderado Por quê? Porque um sonhador Sempre entende outro E eu entendo você Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos E eu vou te dar um vídeo 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 E eu vou te dar um vídeo